Fala galera, meu nome é Henrique Alves, e muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix, e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade do Dorama Alice em Bordelente ganhar uma segunda temporada. Vale lembrar que no dia que eu estou gravando esse vídeo, a Netflix ainda não confirmou a segunda temporada do Dorama. Porém, mesmo que Alice em Bordelente seja um Dorama, a série japonesa tem grandes chances de ganhar uma segunda temporada. Isso porque ela é um Dorama original da Netflix. E a Netflix vem fazendo um trabalho de bastidores para que os Doramas tenham mais do que uma temporada. E por causa disso, se Alice em Bordelente tiver uma boa audiência e um bom engajamento, com certeza o Dorama terá uma segunda temporada. E caso a Netflix realmente renove o Dorama japonês para uma segunda temporada, a grande pergunta que fica é, quando o Dorama chegaria na Netflix? Eu acredito que caso a renovação realmente aconteça, a segunda temporada de Alice em Bordelente chegaria na Netflix daqui a 10 a 18 meses. Ou seja, entre outubro de 2021 e junho de 2022. E você já assistiu a primeira temporada de Alice em Bordelente? Gostou do que viu e está na torcida para o Dorama ganhar uma segunda temporada? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais que é o Arroba e Incaus TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui! 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 Obrigado.